De obrigação a direito. A partir da sanção presidencial, a Petrobras vai poder escolher se quer ou não participar da exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal e se vai fazer isso sozinha ou com parceiros. O modelo de regime de partilha em vigor desde 2010 obrigava a Petrobras a ser operadora exclusiva no pré-sal, com participação mínima de 30%. Com a mudança, a estatal vai poder decidir quando entrar ou não em um leilão, seguindo indicação do Ministério de Minas e Energia. Atualmente, a Petrobras explora áreas do pré-sal sob o regime de concessão obtidas antes da mudança na lei e opera também o único bloco licitado pelo regime de partilha, o bloco de Libra, que fica na Bacia de Santos. A empresa tem 40% de participação nesse bloco, que tem uma reserva estimada entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo.